Estou achando a Alejandro estranho já tem um tempo, sabe? Aí eu fiz o que qualquer um faria. Ah. Eu coloquei um detetive para procurar a Alejandro. Quê? Uhum. E aqui estão as provas. Então abre essa merda que eu estou doida para saber! Será que eu abro mesmo? Abre! Ai, a primeira foto não foi boa. Ah! 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 Gente, Tere... Eu estou toda cagada. Fala, Ferson, o que tem nas fotos? Adultério, Tereza. Tem adultério, eu fui traída por Alejandro. Calma, Ferson! Calma, Ferson! Calma! Calma! Calma!